Olá amigos, bom dia, feliz sábado a todos. E aí, você é o tipo de pessoa que se antecipa fazendo reservas para poder garantir o seu lugar em algum lugar, não ficar na mão, enfim. Sabe que a nossa história de hoje está falando um pouco a respeito disso? Ela foi escrita pela Tamara Boswell. Ela é uma enfermeira que mora lá nas Bermudas. E ela vem contando que alguns anos atrás ela participou de uma conferência global sobre estudos e estilo de vida e que aconteceu ali na Suíça. E um dos grandes destaques desse evento internacional foi a recepção de boas-vindas que aconteceu lá na Organização Mundial da Saúde. Ali, a Tamar descobriu que protocolos rígidos tiveram que ser seguidos para que eles pudessem ter acesso àquela recepção. E a recepção aqui não se refere, gente, a um espaço onde as pessoas estão dizendo bom dia, seja bem-vinda, boa noite. Não. Seria realmente em receber as pessoas, tipo, com coquetel ou alguma coisa do gênero. E aquele espaço, ele ficou limitado para 300 pessoas. E, é claro, tinha inscrição e pagamento que tiveram que ser feitos para que as pessoas tivessem, inclusive, seu nome previamente aprovado. Nas semanas que antecederam esse momento, essa recepção de boas-vindas, ela recebeu vários e-mails relacionados a esse momento. Um deles continha uma informação assim, olha, os oficiais de segurança da Organização Mundial da Saúde têm uma lista de pessoas registradas para esse evento. O recebimento dessa mensagem confirma que você está na lista, mas isso não quer dizer que seu cônjuge ou seus dependentes também estão na lista. Cada indivíduo deverá apresentar seu passaporte e a entrada não será possível sem ele. Tudo estava muito claro. Enquanto ela estava refletindo sobre esse e-mail, ela pensou na importância de que cada um de nós tem nesse relacionamento pessoal com Jesus. Sabe que a nossa religião, o nosso relacionamento com Deus, não pode salvar a nossa família. Também, não dá nem para pensar na importância dos nomes. Nomes nos dão certos privilégios, tais como estar numa lista de espera. Enquanto ela estava ali na Suíça, a nossa querida Tamar teve a oportunidade de fazer alguns passeios e todos eles exigiam reservas. O nome dela tinha que estar em uma lista para garantir que ela conseguisse participar de todos aqueles momentos. Ora, se é tão importante para nós fazermos reservas aqui no mundo, quanto mais a gente deveria estar ansioso para que Deus coloque o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Você não concorda? Olha, existem consequências eternas se o nosso nome não estiver nesse livro, se não estiver escrito ali. Diferente dessa recepção da Organização Mundial da Saúde, com suas vagas limitadas, a gente precisa lembrar que no céu não tem limite e o preço já está pago. A gente tem um passaporte de Jesus, cujo sangue já foi derramado, que nos dá acesso oficial. E os e-mails instrutivos estão ali na palavra de Deus. Simplesmente a gente tem que aceitar esse convite pela fé. Assim, naquele grande dia quando Jesus chamar o nosso nome, a gente pode ter certeza de que a gente está aprovado para entrar nos portões de pérola e para fazer parte daquela grande festa de boas-vindas. Vai ser bom demais, não é? A gente nem pode mais esperar muito por isso. Que a gente se prepare para esse momento. Deus abençoe você e um ótimo dia. Tchau! 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 Tchau!